O final da linha ABC, hein? Razuca, Kankuro e Oshimaru, sei lá quem. Segurante. Segurante. É filler, é filler. Vai, Razuca! É o arido do caputo, né? Eu aqui. Eu vi dois, que é o arido do caputo. Procurou forever, mano. Uh! Ooooooh! Ooooooh! Hahahah! ượWeiii liksom! O wieiu! Três... Três... Vê aí, razuca! Cinco Cinco? Ele já... É! Um ou outro acaba tomando em volta! ... ... Nossa, eu não sei se ele é chibarô a deixar o copulante que seja amarelo. Conseguiu, ó. Foi rápido, se ele pensou rápido, ó. Melhor, melhor. Vem, Razuca. O pessoal está vibrando, eu não vou atender. Vem, Razuca. Vem, Razuca. Vem, Razuca. Vem, Razuca. Vem, Razuca. Fala do meu lado. Fala um oi aí, André. Você vai pro YouTube, fala oi. André. Homem! Começou a luta. Homem! Homem! Não, não. Não, não. Ah! Ah! Não! Ah! Ah, é. Vai. Rabudo. Ah, é. É uma tomada. Agora joga a sério. Não, é sério, pela sério, na moral. Tem maldade, tem maldade. Calma a raça. 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 Calma a raça.